Eu busco essa energia quando eu ligo a televisão e que eu vejo todo dia no noticiário, aqui no Ceará morre uma mulher vítima da violência doméstica. No meu estado, o meu estado não tem. Nos seus municípios, essas políticas públicas necessárias em todos os municípios, por menor que seja. E em outros estados também, mas é o que eu tenho mais conhecimento. Mas nos outros estados, com certeza, o noticiário da manhã traz essas estatísticas. Isso é muito grave. Onde estão os responsáveis pela criação dessas políticas públicas? Pelo menos do centro de referência da mulher, dentro da Unidade de Saúde? Eu não estou querendo uma delegacia em cada pequeno município, não. Eu estou querendo o centro de referência da Unidade de Saúde que já existe. é uma sala que serve para orientar a vítima, de mostrar um caminho para essa vítima e preservar a vida dessa vítima. Sem contar que cada vítima da violência doméstica deixa, em média, três crianças na alfandade. Tem mulheres que deixam sete filhos, sete filhos não quer dizer que foram fruto de amor, não. Então, o futuro dessas crianças, o acompanhamento dessas crianças pelo Estado, onde está? Tchau. Tchau.